Olá minha amiga, seja muito bem-vinda aqui no meu canal se você é nova por aqui e ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando muito prazer bom, se você ainda não é inscrito no canal para tudo minha amiga, se inscreva agora ative o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos que eu pôr por aqui que são terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal e eu tenho certeza que você vai amar e deixa seu like também que isso é muito importante para mim os seus comentários é muito importante para mim e eu vou adorar responder todos eles para você combinado? muito bem qual é a dica de hoje Debbie? muito bem esse laço exótico lindo e maravilhoso que eu fiz para a Pietra fiz na meia de seda porque ela é bebê ainda ela tem seis meses a minha netinha linda que eu amo muito hoje ela não está aqui para fazer para ser modelinho né que outro vídeo que eu fiz um laço até ela ela foi modelinho mas a próxima vez eu prometo que eu trago a Pietra aqui para vocês conhecerem tá? e a gente vai aprender esse laço lindo e maravilhoso aqui mas antes do passo a passo eu quero dar um presente para você minha amiga que tem dificuldade de vender o seu artesanato só que esse presente eu só vou te dar lá no final do vídeo eu quero que você assista todinho o passo a passo dessa riqueza aqui que também você assistindo o vídeo até o final vai ajudar muito na divulgação do meu canal então vai lá assista que no final eu vou te ensinar como você vai receber um presente meu que é oito aulas é um mini curso gratuito de como você vender o seu artesanato porque você tem dificuldade de vender agora não vai ter mais porque eu vou te dar um mini curso maravilhoso com a carinha em alto só que na final do vídeo bora pro passo a passo? vamos iniciar mais um passo a passo de hoje que é o nosso laço exótico né a pedido de uma inscrita aqui do canal bom vamos precisar duas quatro fitas de 33 centímetros sendo duas estampadas duas lisas ou todas estampadas ou todas lisas ok? linha agulha eu optei em colocar o laço numa faixinha de meia de seda mas você pode colocar tanto na tiara como no bico de pato tá? mas a minha eu vou fazer na faixinha porque eu vou fazer pra Pietra e ela é bebê então tem que ser na faixinha cola quente cola de silicone e alguns biquinhos de pato pra segurar que nós vamos precisar e alfinetes também tá amiga? e uma fitinha de 2 centímetros pra acabamento bom vamos iniciar primeiro vamos colocar uma sobre a outra uma lisa e uma estampada e vamos selar tá? vamos unir essas duas fitas ok? vamos fazer isso nas 4 então vamos unir as duas uma lisa e uma estampada e outra lisa e outra estampada ok? muito bem até aí muito fácil né? procura selar bem tá? como eu tô fazendo se tiver alguma falha volta lá sela tá vendo? até ela ficar totalmente seladinha tá? e vamos fazer isso nas 4 muito bem feito isso tá vendo? vamos encontrar o meio da nossa fita vamos marcar você pode marcar tanto com o isqueiro como eu estou fazendo aí ó como com o alfinete eu fiz com os dois pra não errar então eu marquei achei o meio marquei com o isqueiro e também coloquei alfinetes tá bom? muito bem tá coloquei alfinete também né? ó pra gente localizar bem ao meio mesmo tá? pra não ter erro pra não sair torto na verdade agora nós vamos marcar na pontinha também ó vamos achar o meio e vamos fazer uma marcação que é por aí que a gente vai fazer a montagem do nosso laço tá? então vai lá nas 4 pontas e faz a marcação ó vamos lá presta atenção o lado que você quer que fique aparecendo pra cima você vai virar pra baixo como eu quero o lado estampado então eu virei para baixo agora vamos levar a pontinha até o meio e vamos virar ela assim ó tá vendo? e vamos encontrar lá com o alfinete marcação com marcação tá vendo? e segura com um biquinho de pato tá? o outro lado a mesma coisa leva até o centro vira e encontra marcação com marcação tá? onde você marcou ali no meio com o alfinete tá vendo? acerta bem iguala bem as pontinhas não deixa ninguém sobrando aí tá? junta todo mundo e segura com o bico de pato certo? muito bem vamos fazer de novo leva a pontinha no centro vira assim ó e coloca a marcação junto com o alfinete tá? e segura outra ponta a mesma coisa leva lá no meio e coloca marcação com alfinete e procura igualar todo mundo aí todas as pontinhas pra não ficar torto e segura tá certo? não entendeu? volta o vídeo amiga quantas vezes for necessário tá bom? tá certo agora vamos entender aqui ó na parte de cima ó tá vendo? ó aqui vamos voltar lá nessa parte você vai pegar e vai virar pra trás e vai ficar a parte lisa pra cima somente essa ponta e segura novamente com o bico de pato tá vendo? vai ficar assim vamos fazer na outra essa ponta que tá as duas pontas estampadas pra cima você vai pegar a de cima vai levar pra baixo e ela vai ficar com o lado liso pra cima e também vai igualar marcação ó de novo de novo ó pega essa ponta que tá com a estampa tá vendo? leva pra baixo do outro lado ó e ela vai ficar com o liso pra cima agora e vai marcar marcação com marcação e segura com o bico de pato não entendeu? volta o vídeo mil vezes se for necessário amiga mas é fácil tá vendo? ó vai ficar as duas assim agora nós vamos fazer o que? vamos alinhavar presta atenção tá? assim quer ver? vamos pegar um centímetro meio centímetro antes da da fita ali ó vamos marcar o primeiro ponto primeiro agora o segundo esses dois antes da fita certo? um dois agora o terceiro lá na pontinha da fita quatro cinco seis seis né vamos lá sete e o oitavo na pontinha da fita tá? até aí pra ficar aqueles três gominhos ainda tem mais dois pontos tá vendo? pra ficar assim agora o nono ponto pra fora e o décimo ponto certo? agora você puxa franze então ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez dez pontos então vamos lá puxa franze tá vendo? ó vê se ficou tudo bonitinho como você quer tá vendo? os três gominhos e agora você vai segurar bem essa parte e vamos pra outra outro laço a mesma coisa um ponto com meio centímetro antes da fita e o segundo também o terceiro ponto lá na pontinha da fita ó terceiro terceiro ponto na pontinha quarto cinco seis vê se tá todo mundo junto sete oito certo? até aí oito pontos depois que você terminou nove dez fora da fita puxa agora vamos igualar todo mundo ali ó vamos juntar vai ficar meio desengonçado tudo mas é normal depois a gente vai ajeitar tá? puxa direitinho e dá um pontinho pra não escapar mais tá? ó dá um pontinho depois você vai juntar os dois laços ó arruma direitinho tá? e junta ó tô refazendo de novo aqui porque ele escapou lá na minha mão tá? ó ele escapou aí eu refi de novo puxei tá vendo? puxo tudo todo mundo pra ver se tá todo mundo certinho e agora vamos juntar ó depois que você puxou dá um pontinho pra não escapar mais como aconteceu com o meu escapou dá um pontinho pra ele não escapar tá todo desengonçadão mas a gente se acha ali tá? que é assim mesmo tá bom? agora você colocou pontinho com pontinho agora vamos unir ó tá certo? ele vai ficar dessa maneira agora vamos unir os dois laços ó com os pontinhos e depois arremata tá? é chatinha essa parte mas dá certo é só você fazer com calma devagar que ele vai ficar perfeito tá bom? e ó uniu todo mundo dá uns bons pontinhos pra não escapar tá? importante isso ver se tá todo mundo certinho ó e pronto vai ficar assim ó aí você ajeita tá amiga? dá aquele seu toque direitinho agora vamos montar vamos pegar a meia de seda aí você pode pôr na meia de seda na tiara ou no bico de pato tá? fica a seu critério a sua a sua sugestão aí você que vai a sugestão que eu estou tirando você vai optar muito bem passa a cola e vamos fazer o acabamento com a fitinha número 2 ou a número 3 tá? e faça o acabamento muito bem tira os excessos né? está pronto o nosso laço exótico ó ele é bem lindo vale a pena o esforço tá amiga? ó ajeita aí você pode colocar o que você quiser aí no meio strass meia pélula é aplique tá? também usa a sua criatividade aí amiga e você pode usar na tiara ou no bico de pato tá bom? você escolhe olha que linda que ficou eu coloquei um strassinho depois tá? e ficou lindo veja que fofura o nosso lacinho olha ele pronto tá vendo? agora eu coloquei um strassinho ficou maravilhoso espero que você tenha gostado se você gostou amiga deixa um like aqui pra mim ok? beijos e eu te espero no próximo vídeo tchau viu que facinho amiga de fazer muito fácil né? faça e venda amiga porque agora tá muito no momento laços e tiaras tem muitas laceiras aí que tão ganhando muito dinheiro fazendo esses laços esses laços lindos e maravilhosos e ganhando a graninha no final do mês então você também pode faça e venda ok? muito bem Dani cadê o nosso presente que você prometeu lá no começo do vídeo? muito bem jamais iria esquecer é muito simples muito fácil de você ganhar esse mini curso eu vou deixar o link aqui do meu whatsapp vai lá clica vai abrir a página do whatsapp você vai dizer o seu nome e vai dizer que veio do meu canal que você quer ganhar o mini curso que eu envio na hora para você caso eu demore um pouquinho para enviar é porque estou meio atarefada fazendo vídeos lavando uma louça fazendo uma comida porque eu também sou dona de casa eu tenho que cuidar da minha família e fazer tudo ao mesmo tempo então se eu demorar um pouquinho não fique brava comigo que eu te envio assim que eu ver a sua mensagem tá bom minha amiga é super simples clica lá no link vai abrir a página que eu te envio diga eu sou fulana beltrana deixa seu nome tá e que eu envio para você ok então é isso minhas lindas espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa um like para mim como eu disse ajuda muito no meu canal deixa seus comentários fala o que você achou do vídeo se você não gostou se você gostou não importa deixa um comentário aqui para mim que eu vou responder com o maior prazer para você tá bom beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo tchau